Comunico que desde a semana passada, diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado pré-julgamentos de qualquer natureza. Tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do Sr. Gustavo Bebiano à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Agradeço ao Sr. Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a Direção Nacional do PSL e continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Reconheço também sua dedicação e esforço durante o período que esteve no governo. Como Presidente da República, informo que, na data de hoje, tomei a decisão de exonerar o Sr. Ministro-Chefe da Secretaria-Geral. Desejo ao Sr. Gustavo Bebiano meus sinceros vozes de sucesso em sua nova jornada.